Simultaneamente, reduz impostos, não quer cativações, quer medidas com efeitos de redução da despesa só a longo prazo, se o CDS fosse o governo, o déficit se disparava. Pode concluir isso? Disparava ou não aumentava? Não pode concluir porque nós acautelamos sempre e olhamos sempre para as nossas opções dentro de um princípio de responsabilidade e de rigor nas contas públicas. Por isso, quando eu lhe digo que nós queremos ir baixando faseadamente e progressivamente o IRS, não lhe estou a dizer quanto é que queremos no primeiro ano e no segundo. Estou-lhe a dizer que esse é um objetivo e que devemos ser capazes ao longo de uma legislatura de lá chegar. É preciso ver como é que lá chegaremos. Quando lhe digo que queremos baixar o IRS para o interior, isso sim, temos o IRC e o IRS. O IRS notado. Temos uma conta, sabemos em princípio com os dados atuais quanto é que isto nos custará e aí sabemos que temos que arranjar dinheiro para isso e portanto são escolhas que é preciso fazer. Portanto, lá está, quando pergunta pelo IVA das energias, eu digo-lhe não sei se temos dinheiro para tudo. Eu prefiro cortar em 50% a taxa do IRS para o interior do que se calhar ter isso como prioritário. conceda que no mundo ideal gostaríamos também de lá chegar, mas se calhar não conseguimos chegar sempre ao mesmo tempo e no mesmo ano. Finalmente, uma última proposta é o alargamento da ADC a todos os portugueses. A todos os portugueses que queiram aderir, sim. Que queiram aderir, claro. O Cidense estudou já o impacto disso uma vez que as últimas notícias que tivemos sobre a ADC, é que ela tinha graves problemas de sustentabilidade, foi necessário renegociar até os acordos. E também precisa alargar a sua base. Uma das questões que foi sinalizada era a necessidade de alargar a base da própria ADC. O que nós entendemos é que não faz sentido termos uma saúde de primeira, de segunda ou de terceira, consoante a carteira das pessoas e consoante a localização geográfica. E é isso que nós temos. Na saúde, na verdade, é muito diferente saber se as pessoas têm uma opção de ir para um outro lado pagando mais, porque têm um seguro de saúde, por exemplo. Neste momento, 25% dos portugueses têm um seguro de saúde que lhes permite aceder a outro tipo de serviços, gastando até depois mais, porque o seguro paga uma parte e as pessoas depois têm que pagar outra parte do seu bolso, e é muito. E outros que não têm nenhuma alternativa. A ADC é um sistema que funciona e tem funcionado bem, tem dificuldades, e nós temos procurado no Parlamento também escrutinar essas dificuldades, mas uma das hipóteses de tornar o sistema mais robusto em si até é alargar a base. E o que é que nós dizemos? Que é possível. Já houve um ensaio com este governo dizendo que cônjuges, etc., poderiam, querendo voltar, depois recuaram. O que nós entendemos é que deve ser possível estudar cautelosamente, precisamente porque não queremos pôr em causa a sustentabilidade do sistema, mas alargar a quem quiser, quem preferir descontar um pouco do seu vencimento, e não é assim tão pouco, todos os mesmos, mas ter essa garantia de poder ter a ADC, que lhe dá acesso a um conjunto mais alargado de serviços, deve poder fazê-lo. Não precisamos porque é que isso é só para alguns. Quando vemos, por exemplo, o Bloco de Esquerda pedir a redução das compartilhações da segurança da ADC e aí sim, onde é em causa a fragilidade do próprio sistema, a nossa resposta é a inversa. Nós não queremos que a ADC acabe. Nós gostaríamos, no mundo ideal, que a ADC se pudesse alargar, desde logo a todos os que dela queiram fazer parte. Mas pode ser acusada de estar, sobretudo, a arranjar negócios para o setor privado da saúde? Repare, essa acusação fazem-se sempre ao CDS, para o setor privado da saúde, para o setor privado das creches, para tudo mais. A nós o que nos interessa, e nós não temos um estado de alma em relação a essa matéria, o que nos interessa é a qualidade do serviço prestado às pessoas, aos doentes. E é a possibilidade de cada um dizer, olha, eu gostaria de ter este sistema que até é gerido pelo Estado, até funciona bem para os funcionários públicos, eu não sou funcionária pública, mas sou casada com um funcionário público, ou não, ou vejo o meu tio, o meu primo tem este sistema e funciona bem e gostam, eu até estou disponível para entrar neste mesmo sistema. Porquê é que eu não posso entrar? Não percebemos porquê é que não pode entrar. Até porque o próprio sistema ganha, dentro das suas contas e do seu equilíbrio, com um alargamento. É preciso ver com cautela, é preciso garantir que há equidade e equilíbrio dentro do próprio sistema, porque senão sim depois colapsa, mas com essas cautelas eu acho que esse deve ser um caminho. Porquê? Porque nos interessa, antes de mais, a qualidade do serviço prestado às pessoas.